O preço do peixe está bem parecido com o da carne vermelha. É aí que muita gente acaba mudando de opinião e decide levar para casa uma opção mais saudável. Durante muitos anos, a carne vermelha estava bem mais em conta comparado com o peixe. E hoje, que está mais ou menos no mesmo nível, no mesmo preço, mesmo valores do quilo do peixe com o quilo da carne vermelha, o consumidor tem preferido, então, se alimentar com a carne do peixe. Que a gente cabe ressaltar, é uma proteína de excelente qualidade e com baixíssimos níveis de gordura também. Na casa do Bento, todo mundo gosta de peixe. Eu compro mais a dourada, para fazer molho, e de vez em quando, pintado. O quilo do lagarto, que é uma carne bovina, está custando entre R$ 29,00 e R$ 44,00. Enquanto o quilo do pintado custa, em média, R$ 37,00. Já o patinho, varia de R$ 29,90 a R$ 46,00. Mas dá para substituir pela tilápia. O quilo custa, em média, R$ 40,00. A regra é mais ou menos assim. Meio de semana, as pessoas querem um peixe mais rápido, mais fácil de ser preparado. Aos finais de semana, a saída mais é para um peixe para assar, ou uma muqueca. Então, vai depender muito assim, da jornada de trabalho das pessoas. Para quem não sabe como comprar numa peixaria, você vai encontrar o peixe assim, inteiro, porém limpinho, e até mesmo fatiado. Aí, na hora de preparar, limão e sal são temperos básicos, mas claro, que dá para incrementar. Agora, não adianta nada vir aqui, comprar o peixe e não saber como armazenar aí na sua casa. E muito menos quais são os cuidados básicos na hora de preparar esse peixe. Para fazer o peixe frito, como ele está fresquinho, empana, para quem gosta de empanar, e óleo aquecido. Se for um peixe congelado, o ideal é deixar descongelar, temperatura ambiente ou dentro da geladeira, temperar, empanar e fritar. Nunca pôr um peixe igual a caranha, que ela tem mais úmida, mais água, em óleo quente, para evitar de estourar a gordura, para não evitar queimadura. É bom saber também quando deixar o peixe na geladeira ou no freezer. Vai fazer até três dias. Você pode deixar ela na sua geladeira, né? Se quiser, coloque ela numa travessa, para se vazar alguma aguinha e não sujar a sua geladeira. Se for mais do que três dias, o ideal é congelar.